Fala galera, aqui é o Venni e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade. Só espera aí que você deixe seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Instagram que é RobaVenni. Underline Mods, lá eu trago mais novidades pra vocês e agora sim vamos pro vídeo. Chegou a caixa espadas, ela foi adicionada recentemente os itens, então não deu pra mostrar, não fiz vídeo ontem, então não deu pra mostrar ontem pra vocês. Mas tá aí já no jogo, veio com dois pacotes Fact, que é o pacote Pantera Cor de Rosa e também o pacote Rolezeiro juntos. Também vieram três máscaras Fact, porque a Rosa não tá aí porque ela veio recentemente em recarga, então ela não vai tá na caixa. Mas tem outros itens aí dentro dessa caixa também. Aí galera, tá vendo? Sempre vem em algum evento roubado, como o pacote Rolezeiro que veio no Royale, assim, muito difícil de conseguir. E agora vem em caixa, então por isso que não é muito bom ficar gastando antes. É claro, na caixa pode ser que você gaste um pouco aí de diamantes também, mas pelo menos vai em loja de desconto, é mais fácil de conseguir, então por isso que é bom sempre esperar. Lembrando que o bônus tá disponível hoje também galera, 110% de bônus, vai durar hoje até o dia 13, tá? Pra você que quer esperar alguma recarga boa, alguma coisa assim, você tem até o dia 13 pra poder recarregar, tá? Lembrando que tá disponível nos sites de recarga, tá? O recarga jogo é o da Garena, né? O mais confiável de todos, mas tem outros confiáveis também, tá galera? Não se preocupa se você tem o seu site aí pra recarregar, usa também. Então, todo dia a Garena coloca no recarga jogo durante o bônus um banner pra mostrar alguma coisa que vai tá no jogo e que você pode aí pra te incentivar a recarregar, né? Um deles é esse banner que já tem skins que já veio agora no jogo recentemente, né? Coelho Tec, o Coelho Delinquente veio aqui também. Aí tem outro banner galera, que tem essa skin galera, que é o Dino Frango, uma skin aí, digamos que rara aí no jogo, porque faz muito tempo que não vem aqui no jogo. Quando veio aqui pela primeira vez no nosso servidor foi em 2019, em janeiro, dia 12 de janeiro, fui lá ver a data. Dia 12 de janeiro, e acho que não voltou mais esse Dino galera, um Dino bem raro aí. E aparentemente ele vai voltar sim galera, porque tá aí no banner do recarga jogo. Lembrando aí ó, créditos ao Cauê Vazamentos, que mostrou esse banner, hein? Não tem só esse tá galera, tem mais um banner também, que mostra o emote do cobra, aquele emote da moto do cobra, sim, ele também tá aí no banner. Pra quem tava perguntando bastante se ia vir esse emote, então ele vai vir sim aparentemente, tá? Aparentemente vai vir por causa dos banners mesmo do recarga jogo. A data não sabemos ainda galera, não tem como saber a data ainda de quando vai vir esses itens. Mas só sabemos que aparentemente vai ser pra semana que vem, tá? E também tem uma nova katana galera, como vocês podem ver essa nova katana ó, bem top também essa katana. É uma katana de uma parceria lá da Tailândia com um refrigerante, né? Aí como aqui no Brasil não tem importância, né? Imagino que não tem aqui no Brasil, aí eles vão colocar em algum evento mesmo. Não sei onde virá, mas é bem bonita essa katana, hein? E provavelmente tudo isso que eu acabei de falar pra vocês chega semana que vem, aí quando chegar o calendário eu falo a data certinho de tudo isso pra vocês. Bom, já tem duas coisas confirmadas galera. Um deles é a própria data da atualização mesmo. Eu disse pra vocês que seria dia 14, só que eu não tinha certeza ainda, porque eles podem adiar, né? Ou ser mais cedo também, mas vai ser no dia 14 mesmo galera. Tá confirmado pela própria Garena, então é daqui uma semana galera. Próxima quarta-feira já vai ser a atualização do Free Fire, a manutenção e tudo mais que vocês já sabem aí, tá? A atualização do Ouro Royale, Diamante Royale imagino também, CS Ranqueado, essas coisas assim. Vai ser tudo pro dia 15, que dia 14 eles deixam só pra atualização, aí o dia seguinte eles já vão atualizando as coisas. E outra coisa confirmada é dia 17, vai chegar a nova incubadora de papelão, uma incubadora diferente, né galera? De papelão aí, tem uma imagem já que dá pra ver melhor as skins, como vocês podem ver na arte das skins, é claro. Tem o tigre, o jacaré, tem também a zebra e o urso, tá? É uma incubadora diferente, né? Diferenciada e eu vi que vocês gostaram aí, a maioria pelo menos eu vi que gostou pelo menos das skins. Bom, vamos ver como vai ser dentro do jogo ainda, não posso dizer nada porque eu ainda não vi elas, mas tá aí também dentro dos arquivos do jogo as skins. Então quando chegar a atualização já mostra o mais rápido possível porque já vai tá bem próximo de chegar na verdade a incubadora, então é isso galera. Mais um banner do evento ramadã dos outros servidores, que vai dar também uma skin nova da atualização, galera. Como vocês podem ver, álcool com o mágico, aquelas coisas que eu tinha falado pra vocês. Skins novas, uma delas é uma skin nova da atualização. Vai dar também aquele pacto de ouro pra aquela aba dupla dinâmica, só que ainda não chegou no Brasil, né? Mas é esses os eventos que vai ter lá, né? Aparentemente. Vai durar até maio, tá? Vai começar... Ah, na verdade já começou. Começou hoje e vai terminar lá pro dia 17 de maio ainda. O passe barato, galera. Vocês já sabem aí que o banner do passe barato já foi vazado nos arquivos do jogo. Ainda não posso dar 100% de certeza que vai ter o passe barato, mas é bem provável que tenha sim, já que todo mês tá tendo até agora, né? Já vai fazer quase um ano que tá vindo todo mês o passe barato, então é bem provável que tenha sim esse mês também. Então, o web-evento do passe barato é provavelmente a loja misteriosa, né, galera? A loja misteriosa esse mês talvez pra todos os servidores chegue, porque mês passado foram acho que alguns só que trouxeram a loja misteriosa. Então esse mês é bem provável que tenha sim. Inclusive o servidor Latam já trouxe a loja misteriosa, a gente pode ver aqui no calendário deles. Já trouxe não, né? Vai chegar ainda lá pra sexta-feira. A nova loja misteriosa com esses dois pacotes. O pacote é Neblina Sangrenta e o Nevoeiro Sangrento. O Nevoeiro Sangrento já veio pra gente, só falta a skin feminina ainda, que a feminina não veio. Então essas skins talvez não sejam de loja misteriosa pra gente, já que uma delas já veio pra gente, né? Então a próxima atualização tá chegando. Vou mostrar as skins da próxima atualização quando chegar ainda. E a gente vai saber uma possível skin pra loja misteriosa. Lembrando que ainda é possibilidade de loja misteriosa, né? Até porque era pra ter vindo mês passado, como eu falei pra vocês, de dois em dois meses, né? Então esse mês vai fazer três meses que não vem loja misteriosa. Então é bem provável que tenha sim. Então aí não vai ter nem graça mostrar as skins que tá nos arquivos do jogo. Já que não dá pra ver muita coisa delas. Até por isso que eu tô esperando ainda pra mostrar as skins. E, né, tudo certo, aí vai ter loja misteriosa sim. Mas por enquanto ainda tem algumas lojas misteriosas, não. Algumas lojas de desconto pra vir pra gente durante o mês, tá? Acho que tem durante o mês umas três, né? Então já veio uma esse mês, aquela lá quebradeira de Páscoa. Então falta mais umas duas ou três lojas de desconto pra vir. Inclusive outros servidores estão trazendo também. Provavelmente semana que vem vai ter outra loja de desconto. Pode ser que até venha com skin nova, já que a atualização é semana que vem também. Então vamos esperar ainda, galera. Agora a Garena adicionou algumas coisas sobre coleção de passe de elite. Como assim? É tipo você... A gente compra o passe de elite e não ganha nada, né? Alguma coisa por ter comprado. Mas agora, galera, nos arquivos do jogo tem algumas coisas. Uma delas é uma insígnia, né? Uma insígnia clube do passe de elite. Aí na descrição tá escrito. Compre mais de um passe de elite para entrar no clube. Então você comprando mais de um passe de elite você já consegue a insígnia. Ah, eu já não sei se vai tá começando... Vai tá valendo a partir da atualização. Ou se você já comprou antes, você já pode pegar. Mas é uma insígnia aí mesmo por comprar alguns passes. E também tem um banner, galera. E um avatar do clube do passe de elite também. Aí tem lá. Colecione todos os passes na descrição. Então, aparentemente, é aquela recompensa que tem lá dentro do jogo. Que eu falei pra vocês que poderia ser o passe de elite. Mas aparentemente não é. Seria bom se fosse, né? Mas não é, galera. É um banner e um avatar, aparentemente. Vamos ver como vai ser isso. Porque aparentemente é uma caixa. Aí eu não sei se lá dentro da caixa vai tá esses itens. Ou é alguma coisa aleatória. Mas é quando você compra seis passes de elite durante o ano. Outra coisa que eu queria comentar pra vocês também é sobre... A parceria do Mohamed Ramadam. Aquele personagem que eu falei pra vocês. Então, a própria Garena já divulgou aí um trailerzinho dele. Inclusive, ele mesmo também postou o trailer, né? Já tá confirmado. Já tinha confirmado pra vocês que era ele mesmo. É o personagem misterioso, no caso, né? O personagem misterioso do servidor avançado é ele. Então, tá aí confirmado, galera. Tem o trailerzinho dele. É habilidade... É, finalmente, né? Uma parceria que o personagem aí tem habilidade passiva, né? Porque a habilidade dele é passiva. Se der tempo, em algum vídeo desses aí eu mostro pra vocês a habilidade dele em nível máximo. Pra ver se vale a pena desse novo personagem aí, tá? Não sei se vai ter evento dele, mas provavelmente é só uma parceria mesmo. Como tá tendo toda a atualização. Só lembrando a vocês o que vai vir amanhã. Amanhã vai chegar o novo Royale Especial com algumas skins. Já mostrei as skins pra vocês, né? Mas tem o pacote Glória Ancestral. Pacote Totem de Energia. Coelhinha Sexy. E todas as famas da Aranha. Talvez tenha mais alguma coisa dentro desse Royale Especial de amanhã. Amanhã ou sexta-feira, mais ou menos, já vai ter o próximo calendário da semana. Aí eu mostro tudo pra vocês também. Mas foram essas as novidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando aí seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau, galera. Até o próximo vídeo.